No centro-oeste gigante um lugar fascinante é destaque do mapa É o território goiano onde o ser humano é matéria de capa O potencial cobiçado confere ao Estado prestígio em cartaz Quem nasce aqui te adora e quem vem de fora apaixona demais E não quer mais ir embora do Estadão de Goiás O ramo agropecuário dá brilho ao cenário que gera quantias A produção de valores aquece os motores da economia Tudo que planta floresce o povo agradece a bondade do chão Seja no campo ou cidade a sociedade consegue seu pão É o glorioso Goiás enriquecendo a nação A temporada de praia do rio Araguaia é contagiante O pôr do sol te encanta e a lua levanta o astral dos amantes As estações balneárias extraordinárias viraram manias Pelas montanhas e vales tem sempre um detalhe virando poesia São maravilhas goianas cheias de luz e magia A Goiás velho do sonho virou patrimônio da raça humana Deus derramou a benção em mais essa paixão da família goiana Nessa cidade granfina, cora coralina se fez monumento Numa cultura que cresce o artista aparece a todo momento Brotam do chão de Goiás, mananciais de talentos Nossa Goiânia querida, charmosa e florida Aplaude quem passa É a capital da beleza Por onde as tigresas desfilam com graça Quem põe o pé nesse chão sente no coração a paixão dominando Nessa cidade bendita nasceu e habita o calor humano É o cartão de visitas desse planeta goiano